Música Olá pessoal, bem vindos ao Google Games e bem galera Hoje eu estou aqui com um aviso rapidinho, de novo É que eu vou falar que eu vou viajar, eu só vou voltar segunda a noite Eu não sei quando esse vídeo está indo ao ar, mas eu vou tentar me esforçar o bastante para poder editar E postar ele nessa madrugada, ele verá para vocês hoje Que é, eu não sei que dia hoje, acho que hoje é domingo Ah, eu não sei cara, eu só sei que eu vou viajar Vou ficar offline durante todo esse tempo, só terça-feira, que vai tudo voltar ao normal E bem, então o aviso é esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo, tchau E aí